Olá, boa noite. Estamos aqui de volta. Hoje é... Meu nome é Tassiana, eu sou nutricionista, sou doula, consultora de movimentação, e hoje a gente vai falar do Clare Seige, que é a salva e esclareia. Deixa eu diminuir a telinha aqui das carinhas. Então, a gente hoje falando da Sálvia, né? A Sálvia é o produto que está com 10% agora no mês de novembro, além dos 25% de desconto que a gente tem como cliente da Duterra, né? A Duterra ainda bota mais um produto com mais 10% de desconto. E esse mês o óleo escolhido foi o Clare Seige, que é a salva e esclareia. Então, vamos lá. A Sálvia tem uma longa história como erva medicinal. Ela é uma planta perene do gênero salve e o nome científico dela é Sálvia esclareia. Ela é considerada um dos principais óleos essenciais para hormônio, especialmente para as mulheres. Aqui a gente usa as flores da Sálvia. A gente, com o chá, está muito acostumado a usar as folhas da Sálvia, né? E o nosso óleo essencial é da flor, que é esses raminhos, parecendo uma lavanda, né? Florido. Então, muitas afirmações têm sido feitas quanto ao benefício da Sálvia, como lidar com a cólica, com ciclos menstruais intensos, com ondas de calor e desequilíbrios hormonais. Ela é ótima para quem está entrando, agora começando a menarca, né? Porque está lidando com os hormônios que o corpo ainda não estava acostumado com essa quantidade de hormônio. E também, para quem tem muita cólica, mas principalmente na menopausa, né? Que ela vai diminuir essas ondas de calor, vai equilibrar de novo os hormônios. Ela também é conhecida por sua capacidade de aumentar a circulação, apoiar o sistema digestivo. Como eu falo sempre, tudo que aumenta a circulação, melhora a digestão, né? Melhora a pressão, melhora o problema renal, melhora a fadiga da adrenal, né? Com a pessoa que se sente sempre cansada, a melhora da circulação traz tudo isso, uma melhora do sistema digestivo também. Melhora a saúde ocular e combate à leucemia. Essa do combate à leucemia eu aprendi agora estudando, porque eu não sabia, novidade para mim. O clarecer já é um dos óleos essenciais mais saudáveis, com propriedades anticonvulsivas, antidepressivas, antifúngicas, antissépticas, antibacteriano, antifúngico, antispasmódico, adstringente, né? Que vai ajudar na limpeza dos poros, abrir os poros, melhorar a circulação, né? E anti-inflamatório. Ele também é um tônico nervoso e um sedativo, com componentes calmantes e aquecedores. Então, o que é o clarecer? Do latim, clarus, significa claro. Então, é uma limpeza mesmo que a Sálvia faz, né? O clarecer. Ela é uma erva perene, que eu já falei, né? Que cresce de maio a setembro e é nativa do norte do Mediterrâneo. Junto com algumas áreas do norte da África e da Ásia Central. A planta atinge de um metro e vinte a um metro e meio de altura. E tem caules grossos e quadrados cobertos de pelos. O caulezinho dele é quadradinho, né? No toque. Assim, você vê que ele não é rolicinho. As flores são coloridas, que vão do lilás ao malva. Eu acho muito bonita essa paleta de cor da Sálvia. E ela desabrocha em cachos, né? São os cachinhos ali naquela achizinha de flores. Os principais componentes do óleo essencial de Sálvia são Esclareol, Alfa-derpineol, Geraniol, Acetato de Linalina e Linalol, que também estão presentes na lavanda, né? Cariofileno, Acetato de Nerila e o Germancrenodê. E ela tem altas taxas de ésteres. Em cerca de 72% da composição dela é de ésteres. A gente vai ver lá o benefício dessa riqueza em ésteres, né? Então, os benefícios aqui que eu vou falar, vai ser o alívio, né? Do desconforto menstrual, equilíbrio emocional, alivia insônia, aumenta a circulação, melhora a saúde cardiovascular, melhora, né? Alivia o estresse, combate a leucemia. É um antibacteriano, antifúngico, melhora a saúde da pele e melhora a digestão. Estão me ouvindo? Não. Sim. Ah, que bom. Estou ouvindo. É porque eu desativei o som dos outros aqui, mas alguém desativou todos aqui. Desativar todos. Eu não sei se o meu ficou aberto, ficou. Vamos lá, então. Alivia o desconforto menstrual. Ele vai ajudar a regular o ciclo menstrual, equilibrando os níveis de hormônio naturalmente, estimulando a abertura de um sistema obstruído. Então, para todos esses, se tiver algum problema, assim, de ovário policístico, eu esqueci o outro que dá inflamação na parede do útero, endometriose, né? Então, tudo vai ajudar nos sintomas dessas doenças, né? E vão ajudar a regular os hormônios também. Ele trata os sintomas da TPM, incluindo inchaço, cólica, alteração de humor e ânsias por comida. Super interessante. Ele é antiespasmódico, então, quer dizer que ele vai inibir esses espasmos musculares, né? Que vai causar câimbra, vai causar cólica, a dor de cabeça, a dor de estômago. E ele faz isso relaxando os impulsos nervosos que não podemos controlar, porque é involuntário mesmo, né? Quando vem essa contração. Um estudo feito em Oxford Brookes University, no Reino Unido, analisou a influência da aromaterapia sobre mulheres em trabalho de parto. O estudo ocorreu ao longo de um período de oito anos, envolvendo 8.058 mulheres. Então, nesse estudo, sugere que a aromaterapia pode ser eficaz na redução da ansiedade, no medo, na dor materna durante o trabalho de parto. Esse é um óleo que não é muito recomendado usar durante a gravidez, mas ele pode ser muito útil na hora do parto. E dos 10 óleos essenciais usados durante o parto, óleo de salve e óleo de camomila foram os mais eficazes no alívio da dor. Então, durante a gravidez, ele não é muito indicado, não, mas ele é maravilhoso para o trabalho de parto. Continuando na regulação aí do equilíbrio... Outro estudo de 2012 mediu os efeitos da aromaterapia como analgésico durante o ciclo menstrual de meninas no ensino médio. Havia um grupo de massagem e um grupo acetaminofeno, o analgésico e redutor de fé. Então, a massagem foi feita com óleo de sálvia, manjerona, canela, gengibre e gerânio, na base do óleo de amêndoa, usando o óleo de amêndoa como carreador. O nível de dor menstrual foi avaliado 24 horas depois. E nos resultados, verificou a redução da dor menstrual, maior no grupo que usou esse óleo, nessa mistura de óleos, do que nesse outro usando o medicamento acetaminofeno. Eu não olhei qual medicamento tem esse composto, mas é fácil de achar no Google. O suporte... Ele dá um suporte para o equilíbrio hormonal, que não sai muito do que já foi falado, mas tem outras coisas, outros estudos nesse também. Ele contém fitoestrogênio natural. O que é um fitoestrogênio? É um similar ao estrogênio produzido pelo nosso organismo, só que ele é por fonte dietética, né? São estrogênios dietéticos. São os alimentos funcionais que a gente fala, as ervas, nesse caso, uma erva, né? O fitoestrogênio confere à salve a capacidade de causar efeitos idênticos ao estrogênio endógeno. Ele regula os níveis de estrogênio e garante a saúde do útero a longo prazo, reduzindo as chances de câncer de útero e de ovário. Muitos problemas de saúde, até coisas como infertilidade, síndrome de ovário policístico, e cânceres baseados em estrogênio são causados pelo excesso de estrogênio no corpo, em parte por causa do que a gente consome na dieta, né? Porque tem um alto teor de estrogênio. O Clariceide, ele ajuda a equilibrar os níveis de estrogênio. Ele não vai aumentar. Então, esse efeito do fitoestrogênio é de equilibrar esse estrogênio no organismo. Ele é muito eficaz nisso. A principal indicação dele é para o equilíbrio hormonal, né? Então, um estudo de 2014 descobriu que a inalação do óleo de salve tem a capacidade de reduzir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Em 36%, e melhorar os níveis do hormônio da tireoide. Então, para quem também tem problema de tireoide, hipotiroidismo, hipertiroidismo, o Clariceide também vai ser bem útil. Esse estudo foi feito em 22 mulheres pós-menopausa na casa dos 50 anos, algumas das quais foram diagnosticadas com depressão. E no final do teste, as pesquisas afirmaram que o óleo de salve tem um efeito estatisticamente significativo na redução do cortisol e teve um efeito antidepressivo, melhorando o humor. Como ele é o cortisol hormônio do estresse, né? Ele também vai te deixar para baixo. Vai sobrecarregar a adrenal. Então, tudo isso vai melhorar no uso do Clariceide. Alivia a insônia. Ele é um sedativo natural. Ele traz a sensação de calma e transeção de calma e transeção de calma. Ele afeta não só o seu nível de humor e de vida. Duas das principais causas da insônia são o estresse e as alterações hormonais. Um óleo essencial totalmente natural pode melhorar essa insônia sem medicamento, sem efeito colateral, aliviando a sensação de estresse e ansiedade e equilibrando os níveis hormonais. A gente sabe que para dormir é muito importante, né? Porque produz a serotonina, que é para relaxar, para o prazer. Então, esses hormônios precisam estar em equilíbrio. Também você ter uma noite de sono restauradora, né? Um estudo de 2017 mostrou que a aplicação do óleo de massagem, incluindo óleo de lavanda, toranja, neroli, sálvia, na pele funcionou para melhorar a qualidade do sono em enfermeiras em turnos noturnos rotativos. Então, ele se avaliou bem de pessoas que passam 24 horas trabalhando, né? Então, ele melhorou misturado com esses óleos que combinam muito bem com o Clariceide. Aumenta a circulação. O que eu falei, que o aumento da circulação vai melhorar muita coisa no organismo, né? A produção de hormônio, a produção de enzima, a produção de enzima digestiva, né? A produção de urina, vai diminuir a pressão arterial, né? Ele vai aumentar os vasos, vai abrir os vasos sanguíneos, com esse relaxamento que ele provoca, né? Que ele causa, assim... Você não vai estar naquele estresse que o sangue tem que ser mandado com força. Então, ele vai causar um relaxamento nos vasos sanguíneos que vai aumentar a circulação sanguínea. E isso reduzir a pressão arterial. Quando a pressão arterial está muito alta, os vasos estão bem contraídos, né? Assim, bem finos. Aí vai causar também o relaxamento do cérebro e das artérias. Isso aumenta o desempenho do sistema metabólico, né? Que vai melhorar também a produção de enzima, vai aumentar a quantidade de oxigênio que entra no músculo e vai apoiar a função dos outros órgãos. Um estudo feito no Departamento de Ciências de Imagem Básica da República da Coreia mediu a capacidade do óleo de salve e reduzir a pressão arterial em mulheres em micção involuntária. 34 mulheres participaram e receberam óleo de salve, lavanda ou amêndoa, que foi o grupo controle. Então, tiveram três grupos, um salve, um lavanda e um amêndoa. Elas inalaram o óleo por 60 minutos e logo após foi medida a pressão arterial, né? Foi a ferida. Os resultados indicaram que o grupo do Claricege experimentou uma diminuição significativa na pressão diastólica e sistólica. Eu botei aqui só a pressão arterial em comparação, porque foi diminuição significativa nas duas, né? Diastólica e na sistólica. Em comparação com os grupos controle e o grupo lavanda. E uma diminuição significativa na frequência respiratória. Então, elas também apresentaram um relaxamento nessa respiração. Não ficaram tão... A pressão alta, a ansiedade faz a respiração ficar mais descompassada, né? Ou mais forte. Os dados sugerem que a inalação do óleo de Claricege pode ser útil para induzir o relaxamento em mulheres com incontinência urinária. Porque foi essa a intenção do estudo mesmo, né? Foi analisado nesse tipo de amostra mesmo. Melhora a saúde cardiovascular. Isso também já era esperado, né? Como ele ajuda na circulação. Mas tem ainda as propriedades antioxidantes e antiinflamatórias. Que são cardioprotetoras. E podem ajudar a reduzir o colesterol naturalmente. O óleo também diminui o estresse emocional e melhora a circulação. Dois fatores muito importantes para reduzir o colesterol e apoiar o sistema cardiovascular. Diminuir e reduzir o colesterol. O colesterol, a gente fala muito aqui que é para equilibrar, né? Porque a gente precisa do colesterol. É ele o responsável pelo transporte hormonal. Então, é essa que está a ligação. A gente precisa do bom colesterol, né? Para esse transporte. Então, ele vai equilibrar e trazer a saúde do colesterol bom e eliminar o colesterol ruim. Que vai ser o que dá problemas cardiovasculares. Desculpa, gente. Estou me engasgada aqui. Ele funciona como aliviador de estresse. Então, ele atua como antidepressivo. E como um dos melhores remédios naturais para a ansiedade. Ele aumenta a confiança e a força mental. Ao mesmo tempo que ele alivia os sentimentos de ansiedade e fracasso. Ele tem propriedades eufóricas. Deixando você com uma sensação de alegria e facilidade. Um estudo de 2010, conduzido na Coreia do Sul, descobriu que o óleo da salve pode ser desenvolvido como um agente terapêutico para pacientes com depressão. Para o estudo, as propriedades antidepressivas foram medidas em ratos e um teste de natação forçada. Rato normalmente não nada, né, gente? Então, isso a gente vê o efeito dele de estresse. O óleo clarecejo teve um efeito anti-estressor mais forte nesse experimento. Ele ajuda no combate à leucemia, né? Aí tem um estudo que foi conduzido pelo Departamento de Minologia, em Atenas, Grécia, que esclareal, com contrato na salve, né, que desempenha o combate à leucemia. Os resultados mostraram que esclareal é capaz de matar linhagens celulares por meio do processo de apoptose. A apoptose é um processo já que nosso organismo faz para destruir as células com defeito. Eu não sei se alguém já tentou ver o tal da série que eu falei de anime que tem no Netflix, que eu nem conhecia, foi uma amiga que fez propaganda, que é Cells at Work. Ele mostra bem direitinho o processo de apoptose num caso de câncer de uma célula cancerígena que aparece, né, que é uma morte programada mesmo daquela célula defeituosa. Essa célula já nasce defeituosa e já tem uma programação daquela célula morrer, de parar de nutriente para ela. Então, quando a pessoa está com câncer, com leucemia, tem uma falha nesse processo de apoptose. O Clariceide vai atuar nessa correção na falha do processo do apoptose. Então, ela vai ajudar que realmente, né, o processo de apoptose, que se conserte o processo de apoptose, ele é a resposta imunológica, né, que faz a apoptose. E isso já é estudado, né, desde o início dos anos 90. Tem vários estudos sobre esse processo de apoptose. E o Clariceide, uma quantidade insuficiente de apoptose, o Clariceide, uma quantidade insuficiente resulta na proliferação descontrolada que é o câncer. Então, é isso que lá no anime que tem no Netflix mostra, com um defeito ali da resposta da apoptose, o câncer começa a se espalhar. Aí vem, no caso, vem a quimioterapia, né, ajudava a consertar, né, ajudar a destruir aquelas células. Mas a gente tendo um óleo que pode fazer isso antes, né, preventivo, já é maravilhoso. Ele pode ser muito bom para um tratamento conjunto também, né, para quem está fazendo tratamento de quimioterapia. Oitava, mata bactérias e infecções, que eu falei que ele é antibacteriano ou antifúngico. Ele não, ele é bacteriostático, né, ele inibe o crescimento das bactérias, mas ele também mata as bactérias. Então, ele é bacteriostático e antibacteriano e antifúngico. Essas propriedades antibacterianas protegem colo, intestino, trato urinário e o sistema excretor. Este óleo poderoso também é antisséptico, protegendo contra feridas. Ele é ótimo para, se tivesse aquela misturinha dodói, pode usar o clarecente também para fazer a limpeza de ferimento, que vai estimular a cicatrização também. E ajuda seu corpo a se curar mais rapidamente, porque ele vai estimular a circulação ali, né, vai estimular essa resposta do sistema imunológico, né, com a ativação da circulação. Tem até um estudo aqui sobre isso, só tem. O estudo publicado nessa revista dermatológica, o Lerga Gold, descobriu que a sálvia pode ser aplicada para tratar feridas e infecções de pele, por causa de suas propriedades antimicrobianas. Então, ela vai ser ótima também para limpar a pele, né, para demaquilar, para quem tem muitas inflamações na pele, né, acne, espinha, vai ser ótimo para misturar no tônico ou fazer a misturinha em casa mesmo, né. Para frente aqui vai ter umas dicas para passar na pele. E os estudos indicaram que o óleo essencial tem forte atividade anti-estafilocóxica contra as cepas clínicas isoladas de infecções de feridas. Então, um dos mais preocupantes, né, que é o estafilococcus aureus, quando uma pessoa é diabética e está com a resposta mais atrasada, né, da resposta imune para cortes, feridas, principalmente nos membros inferiores, essa é uma das bactérias mais preocupantes, porque é ela que vai causar aquela necrose que vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, ela é muito boa para limpar o ferimento, para não ter essa necrosezinha em local, não só de pessoas diabéticas, né, mas de todo mundo, para limpar o ferimento, para evitar que o estafilococcus entre na circulação. Então, ela foi ativa contra as cepas do estafilococcus aureus, estafilococcus epidermitis e estafilococcus chilosos. Esse estudo aqui. Ele vai promover uma saúde da pele, né, como eu falei, o teor de ésteres, é o fitoquímico, né, lembra que era 72% de éster no clareceide? Então, é esse daqui, acetato de linalina. É um fitoquímico natural encontrado em muitas flores e plantas de especiarias. Ele também é encontrado na lavanda. Este éster, ele reduz a inflamação de pele, funciona como um remédio natural para erupção cutânea. Também ajuda a produção de óleo na pele. Então, além dele limpar, ele vai ajudar nessa regulação da produção de óleo. Então, se a pele é muito oleosa, ela vai equilibrar essa produção de óleo na pele. E se a pele é muito seca, ela vai hidratar. Como a lavanda também funciona muito bem nessa parte. E o óleo da sálvia funciona de maneira semelhante ao óleo de jojoba, nesse aspecto também. Portanto, a combinação dele, o óleo de jojoba pode ser o óleo carreador, né, para fazer isso, para hidratar a pele, uniformizar a pele. Então, essa é a dica. O óleo de jojoba para usar misturado com clara e seja. Esse fim aí de promover a saúde da pele. Ajuda na digestão. O óleo de sálvia, né, processo digestivo, ele envolve muitas coisas, né? O trato gastrointestinal, todo o sistema digestivo, né, estando com uma saúde boa, ele vai trazer uma saúde boa para todo o resto do corpo. A gente fala muito que os intestinos é nosso segundo cérebro, né? Que o nosso humor varia muito com a saúde intestinal. Então, o sistema todo digestivo vai incluir nervos, hormônios, bactérias e os órgãos envolvidos na digestão. E essa atuação de tudo junto que vai facilitar a digestão dos alimentos e de líquidos, né? Então, o óleo da sálvia tem sido muito usado para aumentar a secreção dos sucos gástricos e da bile. Das enzimas e tudo, né? Esses sucos gástricos são produzidos ali nas células secretoras, a bile, né? Na vesícula biliar, que é mandado para dentro do intestino. E isso vai acelerar e facilitar o processo digestivo. Então, a salve melhora a circulação, melhora a secreção também, melhora o funcionamento de todos os órgãos do sistema digestivo. E vai, nesse processo, vai aliviar sintomas de indigestão, porque vai facilitar, né? Digestão. Vai minimizar as cólicas, minimizar a distensão abdominal, e o desconforto abdominal. Esse poderoso óleo também pode funcionar na prevenção de distúrbios estomacais. Eu falei muito dele ali como antibacteriano, né? Ele vai proteger também a saúde intestinal, evitando que bactérias que venham por meio de alimento, de água, se proliferem no intestino. E ajuda o corpo a absorver as vitaminas e minerais tão necessários que são consumidos ao longo do dia. tem sido usado para regular os movimentos intestinais, aliviar constipação e ajudar a curar sintomas de úlcera e feridas no estômago. A úlcera geralmente é causada por uma bactéria, o H. pylori, e isso vai ajudar a limpar ali essa úlcera ou uma ferida no estômago. Os benefícios espirituais dando clarecente. Ele é muito usado na meditação, na oração. Ele pode ser usado em conversas contemplativas para atingir um estado profundo de meditação. Ajuda você a manter a calma ao receber orientação intuitiva, acessar mesmo o mais profundo da sua mente, permitindo que você relaxe o suficiente para observar e interpretar como isso se aplica à sua vida. Inspire, clareceje e chame o arcanjo ao riel para ajudar a liberar medos subconscientes. Inspire, clareceje e chame o arcanjo Kamael para liberar raiva, agressão, emoções galopantes, que é muito, muito, muito comum para quem acha que é só na adolescência. Não, essas emoções galopantes são muito comuns ou se na menopausa também, porque você não sabe de onde está vindo aquela raiva, mas ela vem. Ajuda a cultivar ferramentas para amar e ser amada, sem a necessidade de um pretexto para isso, que é um óleo do desapego. Não precisa ter avaliação de ninguém, não precisa ter um pré-requisito para isso. então ajuda a cultivar essas ferramentas do amar e ser amado. Este óleo, usa este óleo para desenvolver uma verdadeira compreensão do desapego, isso que eu acabei de falar. Ajuda a desenvolver relacionamentos saudáveis por meio da compreensão da natureza impermanente da realidade. Então é isso, não esperar nada em troca, né? O amar e ser amado não depende de nada. Ajuda nessa consciência disso. Os benefícios mentais. Relaxe os julgamentos da mente permitindo e deixando os outros viverem suas vidas. Quando você libera o julgamento de outros, libera o julgamento de outros para deixar os outros e a si mesmo, você se torna um observador objetivo. É isso, né? Sem botar os bloqueios que a gente normalmente coloca. Os benefícios emocionais. Ele relaxa, conforta e fundamenta sentimentos e emoções. Ele substitui a energia da histeria por uma sensação de bem-estar e euforia. ele é especialmente benéfico quando as emoções são excessivas. Use para acalmar e liberar a raiva e a frustração. Tudo já foi falado com a parte mais física, né? Do porquê também, né? A raiva está muito relacionada ao fígado, né? Quando a gente tem muita raiva, geralmente ou é um problema que está ali preso no fígado ou é o fígado que está devagar com a má circulação que está fazendo que essa raiva venha à tona. Então, nessa ativação da circulação, ele vai melhorar essa circulação, vai liberar esses bloqueios que estão nos órgãos para que tudo flua melhor. Ajuda a conter as explosões emocionais provocadas pela síndrome menstrual, menopausa e outros transtornos relacionados aos hormônios. Ele ajuda você a reconhecer e aceitar realizações relacionadas aos hormônios como necessárias. Não ficar brigando com aquilo, né? Aceitar, abraçar o meu corpo, o meu ser mulher, o meu ciclo e aceitar que isso é necessário. Essas alterações hormonais, elas existem, né? E vai te ajudar a encontrar um equilíbrio em como lidar com essa alteração hormonal e como expressar isso. As indicações de uso. Para o estresse, botar duas a três gotas no difusor ou inalar na palma da mão, né? Ou inalar direto no frasco. Eu gosto bem de inalar na mão. Parece que vai lá no fundo mesmo. Você faz a mão de conchinha, pinga duas, uma, duas gotas na mão, esfrega para ele evaporar na hora que você abrir. Faz uma conchinha e vai fazendo a respiração de cachorrinho, né? Para ela chegar em tudo no sistema límbico mesmo, no sistema emocional. Para melhorar o humor e dores nas articulações, adicione três a cinco gotas do óleo de sal e a água morna do banho. Para quem tem banheira, quem queira fazer um escaldapé, então, ajuda bem. Para a articulação, você teria que estar com as articulações doloridas nessa água, né? submersa nessa água de banho. Experimente combinar óleo essencial com sal epsom. Sal epsom, gente, sempre tem aqui nas indicações sal epsom, cloreto de magnésio. Eu tive que procurar porque eu nunca achava sal epsom para comprar, né? Cloreto de magnésio. Ele vem em pó ou ele vem granulado na farmácia aqui no Brasil, né? Nunca achei sal epsom. É cloreto de magnésio. Tem ele em cápsula, tem magnésio BA, é o tal do sal epsom. Fala, Loreni. Esse sal epsom, eu fui procurando nas farmácia nas farmácias. Elas dizem que só tinha cápsula. Você sabe nas farmácias aqui, nenhuma sabia que era tal de sal epsom. Acredito. Aí, depois que eu li aquele dia que eu te falei, que eu vi que é cloreto de magnésio. Eu falei, ah, é o cloreto de magnésio que eu já uso aqui todo dia. O refrigerante natural é cloreto de magnésio que a gente bota. Aí, nesse, com o óleo com sal epsom e bicarbonato para fazer o banho curativo. Para cuidar com os olhos. Aqui fala muito, eu não botei aqui, mas fala muito da saúde dos olhos, que a salva esclareia ajuda muito até para quem está perdendo a visão para melhorar essa circulação no olho. Mas o óleo essencial não é indicado para usar dentro do olho. Então, é para passar, fazer tipo um cataplasma ou fazer uma toalhinha morna para botar sobre os olhos, um paninho sobre os olhos. Aí, vai ajudar a clarear a visão. duas a três gotas do óleo de salva. Acho que mais para frente eu falo um pouquinho dessa parte dos olhos. E colocar por dez minutinhos só, não é muito tempo. Para aliviar câimbras, olha Loreni, dor. Crie um óleo de massagem diluindo cinco gotas do óleo de salva e com cinco gotas do óleo carreador. Jojoba, óleo de coco, óleo de girassol, óleo de copaíba, o tal do alívio de dor nas articulações e dor muscular. Eu gosto muito, muito, muito do óleo de copaíba. Eu acho que eu tenho até aqui. Depois eu mostro para vocês quando eu fechar aqui. Aqui eu achei na farmácia o óleo de copaíba 100% natural para usar ele como carreador, porque é a resina, né? Não é o óleo essencial, não. É a resina da copaíba e aqui vende baratinho na farmácia. E para cuidar da pele, você pode misturar a salve com óleo de coco ou jojoba. Ele falou muito que o jojoba é muito interessante no cuidado com a pele, né? Misturar de um para um e aplicar diretamente rosto, pescoço, corpo. para uso interno. Eu acho o gosto dele muito forte. Eu gosto de tomar na cápsula, eu tomo como suplemento dietético, né? Na cápsula. Aqui fala para usar na gota do óleo na água, né? Tipo um chá. Eu já tomei chá de salve, assim, num dia que eu estava com muita ressaca, minha tia pegou uma salve lá e falou que era bom e me deu. Eu passei mal, de tão horrível que eu achei, mas era nas folhas, né? E pode ser misturado com mel, tem gente que consegue tomar tranquilamente no mel, né? Não sente nenhum gosto. Ou no smooth, né? Que é na vitamina. Ou faço chá de sálvia. É o tal do chá de sálvia, eu não gostei, não. Mas não experimentei com óleo essencial, vamos ver. É top experimentar de novo. Para facilitar a digestão, você pode massagear ele no abdômen, partes iguais de salve com óleo carreador, né? Bota na mão ali duas gotinhas e um pouquinho de óleo carreador ou numa compressa quente, três a cinco gotas do toalha essencial, né? embebido na toalhinha úmida, morna. Para aumentar a oração de cura ou a meditação, misture seis gotas do óleo de salve com duas gotas de olímpano. O óleo de olímpano é bem indicado na meditação também. Óleo de abeto branco, que eu não sei se a gente tem e óleo de laranja, que é o ío de orange, para colocar no difusor. É ótimo para a meditação botar essas gotinhas no difusor, fica a sala inteira, o ambiente todo, com cheirinho. Para aliviar naturalmente os sintomas de asma, ele vai melhorar a circulação, vai diminuir os espasmos, né? Então ele vai ser bom para a asma, que a asma nada mais é do que um espasmo que dá, né? Muscular ali do pulmão, que te dá uma falta de ar. Misture quatro gotas deste óleo com óleo de lavanda e massageie a mistura no peito e nas costas. Para a saúde do cabelo, eu botei ele no meu cérebro do cabelo. Massageie partes iguais, óleo de salve e óleo de alecrim no couro cabeludo durante o banho. Vai ajudar com tudo, né? Porque ele vai aumentar a circulação, óleo de alecrim também é um óleo muito bom para a circulação. Então, além da circulação, ele vai trabalhar os hormônios, né? Porque tem muita mulher que no pós-parto perde um monte de cabelo e ele vai ativar isso, né? É muito bom nesse tratamento. até para quem faz cirurgia bariátrica também tem uma queda muito grande para quem anda, né? Já com a síndrome do estresse, né? Que todo mundo está sofrendo com isso ultimamente. O clarecege vai diminuir, né? Os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, vai dar aquela equilibrada, vai ativar a circulação no couro cabeludo. o estresse também faz a gente perder cabelo, né? Os efeitos colaterais. Eu falei lá no início, não é um óleo muito indicado na gravidez, principalmente durante o primeiro trimestre e quando for usá-lo, usá-lo no abdômen. Ele pode causar a contração uterina, que pode ser perigoso. E também não deve ser usado em bebês ou crianças pequenas. Ele vai ser um óleo muito bom para o trabalho de parto. Guarda ele para usar só quando estiver já no último período ali, no último mês da digestação, só quando o médico liberar, assim, com 37 semanas para frente. tem outros óleos que podem ser usados para os mesmos fins, se você quiser usar a salva esclareia para acalmar, para diminuir a ansiedade. Tem a lavanda que é mais segura para usar durante a gestação, né? Houve alegações de que o óleo de salva ilumina os olhos, essa parte que eu falei, melhora a visão e protege a pequena perda, a perda da visão devido ao envelhecimento prematuro ou normal. Entretanto, não há pesquisa suficiente para sugerir que os óleos essenciais sejam usados dentro dos olhos. Ele pode ser usado, né? Por fora, ou em volta, ou naquela compressa. E todo tratamento deve ser acompanhado pelo médico também, né? Se você vai tratar uma coisa mais grave, é bom que o seu médico também esteja fazendo acompanhamento com o tratamento com câncer ou um ovário policístico ou uma coisa mais. Você fala com o seu médico, mostrar para ele que o óleo tem essas propriedades. Às vezes, ele até se interessa em estudar também um pouco para evitar de usar tanto medicamento para quem tem hipertensão, que a salva também é indicada para reduzir a pressão arterial. É bom ele ir fazendo acompanhamento medicamentoso com o óleo essencial para ele ir regulando a quantidade de remédio e, às vezes, ele mesmo vê que o óleo essencial para alterações mais leves de pressão, o óleo essencial dá conta. Não precisa entrar com antipertensivo. Evite usar este óleo durante ou após o uso de álcool, que os relatórios indicam que isso possa levar a sonhos vívidos e problemas para dormir. Então, você pode ficar num estado meio sonâmbulo, né? E, ao usar óleo topicamente, teste para verificar a sensibilidade da pele. eu costumo testar bem no meu punho mesmo, ou na mão, né? Na parte de cima da mão, que se for para dar alguma coisa, vai dar ali num pedacinho invisível que eu vejo toda hora, né? E vai reagir na hora. Aplique o primeiro numa área pequena para verificar se não vai haver nenhuma reação negativa. Interação medicamentosa. esse hidrato de cloral e hexabarbitona são sedativos. O clarecege, a salve, também é um sedativo, né? Então, tem que verificar se não tem nenhum desses compostos no seu medicamento e que eles podem, eles têm efeito similar, né? Então, eles podem te apagar de vez. O hidrato de cloral, eu li que ele é bem usado em como sedativo infantil. A hexabarbitona, eu não vi a aplicação dela, mas é ter cuidado, né? De verificar essas interações, pode aumentar o efeito usando a droga com óleo essencial junto. Às vezes, pode até cortar o efeito, né? Dependendo do óleo, dependendo do medicamento que está sendo usado, é bom fazer um acompanhamento com médico ou com aromaterapeuta, se você faz uso de medicamento para ver essas interações. Então, é isso, minha gente. Meu nome é Tassiana, quem não pegou no início a apresentação, sou nutricionista, doula, consultora de alimentação, consultora da Duterra. Esse é meu ID da Duterra, meu Instagram, meu e-mail, meu telefone, se alguém quiser entrar em contato, se foi eu que te chamei, se você tiver mais perguntas, fica à vontade, pode me perguntar aqui ou pode me perguntar no privado. Se alguém que está aqui na sala, se alguém do nosso time te chamou, pode procurar a pessoa, pode perguntar agora, pode abrir o áudio, se quiserem tirar alguma dúvida, mas curte aí meu vídeo no YouTube, ele vai ficar no YouTube, quem quiser entrar lá é tacicota no meu canal do YouTube, esse vídeo vai ficar salvo lá, se quiser passar para mim, para ti, a vontade. Então, é isso, eu vou parar a gravação aqui, quem quiser perguntar, estou à disposição.